No dia 15 de julho deste ano vai acontecer o Campeonato Mundial de Fisiculturismo e, para nossa surpresa, temos um representante blumenauense que vai estar lá com todo o seu talento, todo o seu esforço e treinamento para representar a nossa cidade e o nosso Brasil, claro. E eu estou com ele aqui, o Marcelo Koh, que vai falar um pouquinho desse desafio que está chegando aí. Falta um pouquinho menos aí de alguns meses para que ele esteja lá representando o nosso país e a nossa cidade. Marcelo, como é que está a expectativa para esse evento mundial e você, com essa bagagem toda, muito treinamento, mas está com frio na barriga para chegar lá, né? Com certeza. É um campeonato que eu almejo já há muitos anos, né? E pela primeira vez eu estou conseguindo esse espaço, consegui umas conquistas que foram preliminatórias para chegar nesse Mundial e é um campeonato de alto nível, né? Que representa o fisiculturismo em geral a nível mundial. Então, é a primeira vez que a minha participação e realmente o frisinho na barriga tem. E assim, as pessoas podem até acreditar que é só se inscrever e competir, mas não. Para você poder entrar no Mundial, você precisou ganhar alguns campeonatos aí. Fala um pouquinho dessa trajetória para poder estar representando aí a nossa cidade. Ah, sim. O que acontece no fisiculturismo, você tem que começar pela base de estreante, depois passar pelo estadual, passar para o campeonato brasileiro e depois o sul-americano. Foi o que aconteceu comigo no ano de 22. Eu comecei pelo primeiro título, até não foi muito acreditado, mas passei. Fui campeão no segundo, no terceiro, no quarto e quando eu vi já estava classificado para o Mundial. Então, é um campeonato que ele depende, ele é pré-requisito de outros campeonatos para você ser campeão e ganhar essa vaga para disputar. Bom, em dezembro você ganhou o sul-americano e desde lá já não parou de se preparar. O preparo é contínuo, todo dia você pensando nisso. Então, esse preparo vem desde lá. Como é que está a tua rotina de treino, de alimentação? Bom, o que acaba acontecendo? Um campeonato para o outro, o nível é maior. Então, a pressão, a preparação, ela começa a ser já muito exigente porque não é o mesmo nível do campeonato anterior. Então, o Mundial é o campeonato para mim de maior tarefa, que vai cobrar de mim disciplina, alimentação. Então, a alimentação já começou corretamente da forma que é para o campeonato. Não tem descanso, não tem festa. Então, como é um campeonato em cima do outro, então não dá nem tempo para se divertir muito, não. Então, o objetivo é daqui a quatro meses o corpo estar com um aspecto muito diferente, muito volumoso, muito definido para entrar forte nesse campeonato. Então, não dá para dar bobeira. A dieta já começou, quando saí em dezembro do último campeonato, a dieta e treino já foi na sequência. É isso que conta, né? A definição, o volume, é isso que vai fazer a diferença lá. Mas outra diferença que eu acho que é o que você vai levar é que você está numa categoria mais que especial, que eu acho que você está ali despontando bastante, porque é exclusivo, né? É. O grande diferencial, tanto para mim que eu acho que até para a própria cidade de Blumenau, é que eu estou representando a categoria Master acima de 50 anos. Então, em julho eu estarei fazendo 52 anos e competindo forte a nível mundial. Então, isso é uma idade que talvez as pessoas pensam que não é fácil, que é impossível conquistar. Não. Aí a gente quebra um pouco esse tabu, trazendo para as pessoas que a idade não tem nada a ver com você conquistar o seu corpo, a sua saúde. Basta não desistir. Está aqui o Marcelo, que é exemplo disso, né? Então, o campeonato é dia 15 de julho, o aniversário dele é no dia 14 de julho e a gente espera que esse presente venha, né, Marcelo? Inclusive, eu estou aqui com o vereador Silvio Zimmermann também para falar sobre esse assunto, porque, vereador, que orgulho a gente ter aqui um representante blumenauense no campeonato mundial e a gente sabe o quanto é necessário o apoio, né, de todas as formas, inclusive o financeiro, para que ele possa aí galgar mais campeonatos. Isso. Vamos celebrar o aniversário do Marcelo, né, com ele competindo e representando o Blumenau numa competição mundial. Isso nos traz muito orgulho. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos a carreira do Marcelo e vejo ele evoluindo acima dos 50 anos. Isso, de fato, me chama muita atenção, porque, assim como todo esporte, fisiculturismo, ele requer muita disciplina, muito treino, muita dedicação e eu vejo todas essas qualidades refletidas no Marcelo e ele, para mim, é um exemplo. Quero chegar aos 50 anos, assim, bem fisicamente, muito ativo, trabalhando, praticando esporte. Isso tem muito a ver com o Blumenau. Acho que o blumenauense traz consigo esse amor pelo esporte. E muitos esportes, ou alguns deles, não têm tanta visibilidade. Fiz questão, então, de convidá-lo para vir aqui na Câmara de Vereadores para falar um pouco dessa trajetória para que a sociedade blumenauense também possa reconhecer esse esforço. Exatamente. Esse reconhecimento que a gente precisa para os nossos atletas, vem aqui pertinho, Marcelo, para a gente reconhecer e ter o nosso nome, né, aliado ao do atleta, que faz todo esse esforço e tantos empresários que podem aí apoiar. A gente vai deixar os contatos do Marcelo aqui para quem quiser também fazer parte dessa jornada, pode, sim, dando esse apoio necessário para que ele possa viajar, porque tem outros campeonatos mundiais que vão se seguir depois desse e que ele já está de olho também, né, Marcelo? Já foi outra surpresa, né, que eu fiquei já pré-convidado para mais dois mundiais. Independente do resultado, já estou com a vaga garantida. Maravilha. E a gente, então, que a gente quer chegar, então, aí nos 50 a mais também, tão bem quanto o Marcelo, a gente vai ter que se esforçar bastante, né, vereador? Mas a gente vai com fé. Então, boa sorte, Marcelo, e a gente quer te ver brilhar lá. Com certeza. Muito obrigado. Agradeço ao Silvio também pela oportunidade. Como ele falou, Brumenau está cheio de atleta bom, nossa cidade é uma mina de atletas bons e, às vezes, poucos são vistos e acaba passando despercebido. E a gente pode ver o exemplo disso são as academias, o quanto as pessoas procuram saúde, físico. Então, é uma área que, tipo assim, quanto mais tu representar o esporte, tu começa a entender que viver mais e melhor, tu depende do teu corpo também. Verdade. É uma verdade, fica esse recado para a gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada, vereador. E vamos torcer pelo Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo.